Hoje teremos a nossa quinta aula do curso, o Estelarum ao seu alcance. Olá, apaixonados pela ciência. Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de iniciarmos nossa quinta aula do Estelarum, vou pedir a você que inscreva-se no nosso canal, porque aqui você tem informação confiável e aprende astronomia de verdade. Vamos dar sequência ao detalhamento da ferramenta Opções do Céu e de Visualização, localizada na barra lateral, e cujo atalho é a tecla F4. Na aula anterior, falamos sobre a aba Céu e a aba OSS, Objetos do Sistema Solar. Vamos agora falar sobre a terceira aba dessa ferramenta, DSO, Deep Sky Objects, ou Objetos do Céu Profundo. Trata-se de objetos estendidos, que não pertencem ao Sistema Solar, e não são pontuais como as estrelas. Neste grupo, estão inclusos galáxias nebulosas planetárias e aglomerados de estrelas. Esses objetos podem ou não ter imagens associadas a eles. O Estelarum vem com um catálogo de mais de 90 mil objetos estendidos, contendo os dados combinados de vários outros catálogos. Esta guia permite que você especifique em quais catálogos ou tipos de objetos você está interessado. Outras partes do programa serão orientadas pelas configurações que você ajustar aqui, como por exemplo, a parte de pesquisa do estelário, que só encontrará objetos pertencentes aos catálogos que você selecionou nesta sessão. Desta forma, a primeira porção da ferramenta traz uma série de caixas de marcações, com diversos catálogos possíveis para serem utilizados. A letra M, por exemplo, seleciona o catálogo dos objetos Messier, que é um catálogo criado pelo astrônomo francês Charles Messier, por volta de 1764, e que contempla 110 objetos Deep Sky. Da mesma forma, existem outras 24 possibilidades de catálogo. Se você ainda não sabe em quais catálogos vai utilizar, eu sugiro que deixe marcados os mais comuns, que são o M de Messier e o NGC de New Catalog General. Também utilize a caixa Outros, para que, eventualmente, o estelário possa buscar um catálogo alternativo. A seção Filtrar por Tipos permite marcar algumas opções que atuarão em várias outras porções do estelário, como por exemplo, na aba desta ferramenta Levantamentos. Em Rótulos e Marcadores, são ajustados os rótulos e indicações dos objetos que aparecem no céu através das barras deslizantes. A exemplo de outras ferramentas amplia a quantidade de rótulos exibidos, bem como a visibilidade destes tipos de objetos mostrados no céu. Usar designação para rótulos de tela. Exibe o nome dos objetos Deep Sky, de acordo com o catálogo usado. Usar contornos para grandes objetos de céu profundo. Exibe delimitações de áreas dos objetos, como aqui, nas Plades. Usar indicações proporcionais exibe um contorno, com traços mais grossos em torno da área do objeto selecionado. Usar o brilho superficial oculta os nomes, deixando apenas o objeto à mostra. Usar nomes adicionais de DSO exibe outros nomes populares, com os quais o objeto Deep Sky é conhecido. Veja na descrição do objeto aqui ao lado esquerdo. Limite de magnitude Como já visto em outras ferramentas, limita a quantidade máxima de objetos obtidos de acordo com a sua magnitude. Em limite do tamanho angular, Arc Min, ou minuto de arco, limita a exibição de objetos por tamanho. Observe que os objetos próximos a M1 vão desaparecendo à medida que aumenta os valores permitidos. Configure as cores dos marcadores. Ao clicar, permite modificar as cores de tudo que é referente aos objetos DSO, desde rótulos até os tipos de objetos. Passando a próxima aba, Marcações, encontramos controles para várias grades e linhas da esfera celeste. As cores das grades, linhas e pontos podem ser ajustadas, clicando no quadrado colorido correspondente. Na coluna da esquerda, são exibidos várias opções de grades. Enquanto a coluna central, fornece opção de marcações adicionais para estas grades, como unidades, por exemplo. A coluna à direita, fornece outras opções de grades que são únicas e não possuem mais subseções para serem acrescidas. São fornecidas opções adicionais de ajustes, como espessuras das linhas e partições. A aba Paisagem controla os gráficos da paisagem exibida e o horizonte em volta. A paisagem exibida pode ser facilmente alterada, selecionando uma paisagem da lista ao lado esquerdo da janela. À direita, aparece uma descrição da paisagem selecionada. Esta paisagem pode ser diferente do local selecionado pelas coordenadas geográficas. Mas existe uma forma de configurar o estelário para que, ao selecionar uma paisagem, ela altere também o local geográfico. Os controles abaixo são, usar esta paisagem como padrão, marca como padrão para que o estelário abra a paisagem selecionada quando iniciar o programa. Exibir a superfície, funciona como um botão localizado na barra de ferramentas abaixo, exibe ou esconde a paisagem. Exibir a névoa, renderiza uma faixa de neblina próxima ao horizonte, quando este ajuste estiver disponível na paisagem utilizada. Este efeito para fins de projeção em planetário, causa uma noção mais realística da paisagem. Brilho mínimo, exibe a paisagem mais iluminada. O fator de iluminação pode ser ajustado pela caixa à frente. Exibir rótulos das paisagens, exibe o nome das paisagens ou dos autores das mesmas, quando estiver disponível. Exibir iluminação, exibe a iluminação dos postes de luz no horizonte. Isso também, nas projeções, causa um efeito realístico da paisagem. Posição da paisagem. Ajusta o planeta e a posição conforme determinado pela paisagem selecionada. Desenhar apenas polígonos. Define a largura da linha para as linhas poligonais. O botão adicionar, remover, permite que sejam instaladas novas paisagens que podem ser baixadas no site Estelar 1.2, ou mesmo paisagens que você tenha criado. Sobre a questão de como criar uma paisagem personalizada, veremos em outro momento do curso. Você ainda pode remover as paisagens que estão na lista, caso queira. A próxima aba, Cultura Estelar, controla quais constelações de culturas e nomes de estrelas brilhantes serão usados na exibição principal. Algumas culturas possuem artes de constelações específicas para elas, outras não. As opções disponíveis são usar esta cultura como padrão. Faz com que o Estelarion carregue a opção de cultura celeste selecionada como padrão assim que é iniciado. Exibir rótulos. Exibe os rótulos das constelações. Funciona como o botão da barra de ferramentas principal abaixo. Na caixa de diálogo suspensa ao lado, pode-se definir como será exibido este rótulo. Abreviados, nativos ou traduzidos. Exibir linhas de asterismos. Exibe os asterismos com linhas ligando as estrelas, da mesma forma que exibe as constelações. Exibir linhas auxiliares de raios. Exibe linhas de navegação que conectam estrelas de constelações diferentes. A espessura dessas linhas pode ser configurada na caixa numérica ao lado. Tamanho da fonte das constelações. Permite ajustar o tamanho das fontes usadas nos nomes das constelações, como o próprio nome intuitivamente fala. Usar nomes nativos dos planetas. Usa o nome de um planeta de acordo com o que é usado na cultura selecionada quando fornecido. Também mostra o nome atual do planeta para que se tenha referência. Exibir imagem com brilho. Mostra a arte das constelações quando disponível. Idêntico à ferramenta da barra principal abaixo. Exibir rótulos dos asterismos. Mostra os nomes dos asterismos para a cultura que você está usando. Exibir fronteiras. Exibe as fronteiras das constelações em acordo com as culturas selecionadas. Tamanho da fonte dos asterismos. De maneira análoga das constelações, muda o padrão de fonte usado no nome dos asterismos. Finalmente, a última aba, levantamentos. Essa aba permite alternar a visibilidade de pesquisas online do céu ou do sistema solar. Trataremos dos detalhes que envolvem esses ajustes aqui disponíveis em outro momento do nosso curso. Nosso vídeo de hoje finaliza aqui. Reveja este vídeo, bem como os outros do curso, quantas vezes for necessário. E exercite tudo o que você aprendeu até aqui para usufruir desta poderosa ferramenta que é o estelário. Vou pedir que você deixe seu like no vídeo e também inscreva-se no nosso canal. Isso ajuda muito para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas. Promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo. E se possível, também deixe um comentário. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão para um vídeo, pode também usar os comentários. Eu vou te responder o mais breve possível. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.